De ideia quando eu te vejo Eu me derguendo o fogo, querendo o seu medo E querendo o seu corpo E mais uma Olha aqui, mas para mim vou Teu coração que vive em guerra, tá pedindo mais Mandeira branca pra você, não aguento mais Eu me enrolo Valeu, Gabriel! Ao seu beijo Meu coração que vive em guerra, tá pedindo mais Mandeira branca pra você, não aguento mais Eu me enrolo Ao seu beijo Eu falo, falo, que não toma vergonha na cara Mas existe toda vez que eu te vi Eita, boa! Essa é boa! Só pra aprender, viu? Essa é a missão de vida Abraço meu amigo Geraldo Produções Amor Geraldo! E confio em tudo que às vezes Eu me derguendo o fogo, querendo o seu medo Eu me derguendo o fogo, querendo o seu medo E querendo o seu corpo E mais uma Olha aqui, vem pra buscar a dor Meu coração que vive em guerra, tá pedindo mais Mandeira branca pra você, não aguento mais Eu me enrolo Eu me enrolo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra, tá pedindo mais Mandeira branca pra você, não aguento mais Eu me enrolo Aos seus beijos Eu falo, 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 que não toma vergonha na cara Mas existe toda vez que eu te vejo E aí, tá, divulgações O prefeito Daniel Costa, tá vendo a Globo ao vivo Ê, 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 ê Alô Poliano, meu abraço Qualifica mais Na Globo ao vivo Márcio 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 Pogo de vontade de fazer amor E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Colabim, 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 colabim Minha deusa Até desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar colabim Colabim, colabim, colabim E toda vez que eu sinto o seu Morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Colabim, 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 colabim Minha deusa Até desarrumada, perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Galera massa aqui Pleno domingo aqui na casa de parinha Isso é que é para mim rapar Seu olhar, seu olhar Lindo como a cor do bar Seu olhar, seu olhar Deus é Vita Maracá Me chama E eu vou Pra ganhar o seu amor Mas eu posso ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tenho que pegar Frutuando pelo céu Novo dia mora até Na castelo de areia Na caixada da maré Frutuando pelo céu Novo dia mora até No castelo de areia Na caixada da maré O Iééé De Diogo Isso é que é para mim rapar Seu olhar, seu olhar Lindo como a cor do bar Lindo como a cor do bar No castelo de areia No castelo de areia Na caixada da maré Frutuando pelo céu Louco dia mora até No castelo de areia Na caixada da maré O Iééé Vídeo 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 Lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a pata do banheiro Pega e bagunça meu cabelo Fala sussurrando Canta o meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo